7 de julho, tá certo? E ontem não deu pra reagir o outro vídeo da Maria José Gino né? Porque a internet tá ruim e também tô sem internet agora né? A internet caiu mas eu vou gravar esse vídeo aí quando eu puder aí eu posto no canal Adriana Araújo, né? Quando eu puder, quando tiver internet é eu posto Vamos lá Tá aqui doutor, estou voltando aqui de novo para continuar porque esse pneu aqui tão vendo aqui? Esse pneu aqui que está lá naquela casa velha abandonada na Pirassurunga realmente doutores tem que ser realmente investigado porque realmente esse tal desse hóspede que é o detetive da senhora Márcia que ela mandou ele mentir na delegacia dizendo que era o Michel que tinha mandado ele pedir fita e pedir o chip da Câmara do Mercadinho dizendo, perguntando dizendo que o carro dele tinha sido roubado mas ele não falou isso na delegacia ele não falou isso pra jornalista ele não falou isso pra ninguém só o senhor Deusinho que é o dono dessa mecânica 24 horas e o exílio que sabe que esse carro desse exílio foi quebrado porque realmente tem o papel que comprova que realmente o exílio obteu o guincho do senhor Deusinho no dia 17 de 1 de 2020 então tá aqui doutor estão vendo aqui esse pneu aqui desse carro eu não posso confirmar mas realmente do jeito que até agora a história chegou para nós e as gravações chegou para nós tá aqui esse pneu aqui pode significar muita coisa que realmente também está lá na casinha que agora foi encontrada na Ipirazurunga justamente tem que verificar se esse senhor é zi porque ele falou duas histórias uma vez ele falou para o senhor tem um tal de Manuelzinho também que é também que foi descoberto depois no caso da Morgana que esse senhor Manuelzinho é o cabeleireiro do senhor é zi e o cabeleireiro da senhora Márcia então e também amigo da senhora Morgana que eu também não quero puxar o caso da senhora Morgana aqui agora que é para não complicar essa situação ainda mais então aqui eu continuo o senhor é zi é o detetive particular da senhora Márcia porque o senhor é zi foi quem investigou o carro da Elane isso que a própria família não pode falar que a Lucilene não conhecia a Elane não sabia que o Vanderlei tinha outra mulher como elas tentam dizer pelo seguinte fato porque no ano de 2000 após o marido da Lucilene ter morrido o filho da dona Lucilene Márcia desculpe o filho da dona Lucilene o senhor Fabrício trabalhou com a dona Lucilene e o Vanderlei no motel e foi ele que descobriu que elas diz que foi ele quem descobriu que o Vanderlei tinha outra mulher mas elas a irmã a própria irmã Márcia avisou a Lucilene e a Lucilene não fez questão então isso já é um significado que realmente a Lucilene sabia que o Vanderlei tinha uma outra mulher vocês não acham? Segundo a Márcia perguntou para a Lucilene se ela não ia fazer nada após o detetive particular ter investigado a braca do carro e ter dito que o número da braca do carro estava no nome da Helene Pussi então a dona Márcia fez isso há dois anos há três anos após a morte do senhor José que foi quando o senhor Fabrício filho da dona Lucy Márcia foi trabalhar com a Lucilene e o Vanderlei no motel então eles fizeram tudo disseram a Lucilene e a Lucilene já sabia que o Vanderlei tinha uma outra mulher se ela tinha um caso com ele isso para mim agora aqui não me interessa em nada não me traz a nada eu só quero ser só especular aqui realmente aonde estão os objetos e os indícios e aqui tem o indício principalmente que esse hóspede Ezir é amigo da família conhece a dona Márcia foi ele quem especulou a vida da dona Helene a mulher esposa não sei o que ela é do Vanderlei também não me interessa não me interessa o Vanderlei nem Helene nem nada aqui só me interessa como eu já falei e repito a Lucilene os indícios e a família então continuo o Ezir foi na delegacia mentir dizer que ele que ele viu o Vanderlei fazer e acontecer mas ele esqueceu de dizer também na delegacia que o carro dele foi roubado que ele pediu um guincho e que ele é amigo da família e que ele sabe muito bem como é que se diz quem é a dona Lucimácia porque foi ele que passou o endereço de tudo da Helene para a dona Lucimácia então aqui eu continuo o Ezir não pode dizer que não conhecia o motel pois pelo menos a família própria ele já conhecia e o senhor Manoelzinho a segunda história do senhor Ezir é essa é que uma vez ele fala que estava esperando a namorada dele vindo do Rio de Janeiro e outra vez ele fala que ele chegou com a namorada dele do Rio de Janeiro no ônibus e que o ônibus se atrasou e que eles ficaram esperando por isso que ele chegou tarde no motel do dia 25 que já não era mais dia 24 na hora que ele chegou era dia 25 como ele fala como ele diz é importante saber de verdade onde era que o senhor Ezir estava porque a segunda história dele é que ele estava justamente no dia nesse dia às onze e pouca da noite com os filhos dele no salão de beleza do senhor Manoelzinho cortando os cabelos da criança é onde vem também um alguém que ainda escreve e fala que ele tem que dizer que ele tem que se lembrar que ele estava no salão do seu Manoelzinho cortando o cabelo e o Manoelzinho quem é é o amigo da senhora Morgana e o amigo da senhora Márcia o cabeleleiro da senhora Márcia ok então vamos levar em conta tá aqui aqui o pneu certo agora eu vou mostrar é aonde que se encontra também é como é que se diz é as ossadas que foi justamente a última vez que elas entregaram as ossadas como elas falam que as autoridades não foram buscar então elas entregaram a ossada ninguém sabe agora se realmente as autoridades pois se as autoridades não foi buscar as ossadas ainda tem que estar aqui nesse lugar porque realmente o corpo da Maria Estela elas foram buscar depois mandaram jogar no barro da cavoaria depois do barro o corpo saiu pra mata depois da mata levaram pro motel depois do motel por isso mesmo que tem que verificar o baldezinho azul porque o baldezinho azul saiu do motel veio pra Maria Estela não poderia voltar pra um motel e tudo aquilo aquela cena dos gritos não foi nada do dia 24 de noite e vamos levar em consideração que a Lucilene saiu do motel dizendo que ia pra casa da senhora Márcia de seis e meia da noite e porque que a Lucilene só aparece nas câmaras de sete e meia da noite aonde foi que Lucilene ficou uma hora poderão responder previamente todos vocês vão poder responder minhas perguntas eu espero nas autoridades de Porto Ferreira do Brasil a experiência e também pelo cabimento que a família tenha a própria responsabilidade de nos contar aonde é que está realmente a Lucilene continua encontrada neste local a família espera logo ter uma resposta enquanto isso Gisele pensa que não seja mesmo sabendo aqui ela mostrando as fotos voltei voltei doutores para mostrar e perguntar se realmente é que realmente tem que ser periciado será que esse pneu que eu acabei de mostrar justamente aonde a família encontrou o corpo é o corpo não ali é o cadáver não é mais o corpo os ossos vamos falar os ossos será que aquele pneu que está ali que foi a última vez que a família entregou a alçada da Lucilene será que é este pneu que se encontra aqui também aonde está sendo feita essa perícia agora com esse cão com o Rambo será que tem alguma coisa a ver esse pneu doutores vou voltar que é para a gente encontrar o pneu peraí por favor está procurando o pneu está procurando o pneu por que a polícia não enquadra ela em a polícia pode enquadrar ela para mostrar se essas provas são concretas mesmo pode enquadrar vejam vocês aonde é que está é um pneu vamos ver vamos prestar atenção eu vou parando que é para realmente nós vermos aonde é que está esse pneu vamos ver ele vai voltar a câmera vai voltar e nós vamos ver prestem atenção do lado direito que tem um pneu e realmente isso me faz pensar que realmente o que é que está fazendo este pneu aqui será que este pneu que está aqui tem alguma coisa a ver com aquele pneu que eu acabei de mostrar ali agora na naquele naquela como é que eu posso falar que ali é na olharia ali é na calvoeria aonde foi encontrado aonde foi encontrado que a família fala que foi encontrado os ossos da Lucilene mas realmente ali não foi encontrado os ossos porque realmente ali tem muitas coisas e objetos que vieram também do motel e que realmente não foi que ninguém encontrou e sim que a família mais uma vez foi mostrar realmente mais uma vez aonde estava o resto onde estava a ossada da Lucilene agora eu pergunto doutores será que esse daqui é o pneu que está justamente lá naquela naquelas ossadas eu vou mostrar de novo as ossadas e o pneu aonde está que foi a última vez que a família nos deu a ossada da Lucilene e como elas dizem ninguém foi buscar e realmente está aqui agora eu me pergunto porque ali também doutor naquelas ossadas tem os outros objetos que também está no motel ao lado da Lucilene na última foto que Lucilene que tiraram de Lucilene na calçadinha ela sentada já toda arrebentada de pau realmente esse pneu aqui será que ele tem alguma coisa a ver com aquele pneu que está naquele local isso é muito interessante o que de verdade está se encontrando aqui nessa casa dessa Piracurunga levando em conta que o carro do último hóspede o carro palho do exílio ele teve que pedir um gancho e está escrito no papel do 24 horas do seu Deusinho que é o dono dessa vamos dizer assim dessa como é que eu posso falar meu Deus dessa borracharia vamos dizer assim nessa 24 horas borracharia 24 horas e que o exílio que foi o último hóspede do hotel ele pediu o gancho para que esse Deusinho fosse buscar o carro dele que estava justamente quebrado no tal de uma Piracurunga entendeu doutores então por favor vamos verificar de onde vem esse pneu que também se encontra aqui nessa casa nesse local que agora o Rambo de verdade está muito ansioso entendeu e aí de verdade doutores não tem mais como é que se pode falar não tem mais para onde é a família dizer que realmente não sabe de nada pois elas realmente foi quem nos mostrou as ossadas o pneu e a panelinha que está do lado da Lucilene eu continuo está aí mostrando as fotos né e por aqui se encerra o vídeo está certo galera bom galera o momento que eu estou fazendo esse vídeo é dia 27 de julho né agora eu estou terminando o vídeo é 8 e 52 da manhã está certo eu não sei que hora vai ser postado esse vídeo porque está estou sem internet infelizmente ontem eu fiz vídeo né e estava ruim a internet está certo agora são 8 horas e 52 minutos terça-feira dia 27 de julho o momento que eu estou terminando este vídeo está certo galera não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações também seus comentários abaixo do vídeo está certo fiquem todos com Deus e até a próxima a próxima conexão se Deus quiser tchau tchau